Fala aí galerinha que saiu do meu canal, tudo bom com vocês? Pessoal, vou passar uma dica bacana aqui pra vocês aqui, bem simples, como é que eu faço esses pratos de lixo aqui pessoal? Usando um compensado de 15 milímetros, tá pessoal? De 1 centímetro e meio, ok? No tamanho da lixa, eu uso essa lixa aqui pessoal, ó, de rolo aqui, tá? Eu compro isso por metro, 1 metro sai em média aí 5 reais, então sai barato Então 1 metro aqui, ó, eu faço várias lixas, entendeu? Acho que dá pra fazer quase 10 aqui, beleza? Então pessoal, se a gente for comprar hoje uma porca dessa aqui, ó, pra botar numa máquina Isso custa em torno de 12 a 15 reais, essas assim, tá? Se for as originais custa quase 30 Pra mim fazer uma similar essa aí, que funciona, tá pessoal? Fazer esse tipo de porca aqui, ó O que eu faço? Eu preciso de uma porca que dê no eixo daquelas máquinas ali, ó, que dê no eixo aqui certinho aqui, tá? Que caiba aqui, ó, certinho Qualquer casa de parafuso, vai, você vai encontrar essa porca aí E uma arruela, por lá, tão aqui, ó Essas arruelas grandonas aqui Essa arruela tem 44 milímetros 4,4,4 centímetro, né? O diâmetro do furo aqui é 13 milímetros, tá? O diâmetro aqui Eu preciso dar só um passezinho nela aqui, ó Dá só uma limada aqui Que é pra ela conseguir caber aqui, ela assim não cabe, tá? Então eu fazendo um pouquinho só Ó, essa eu fiz, essa que eu não fiz Essa aqui vai dar, tá vendo? Certinho Então é o que eu preciso? Só dar essa porca aqui, ó Vou usar, pessoal, um eletrodo de carvão Eletrodo de grafite, tá? Não vou usar eletrodo revestido Vou pegar essa pecinha aqui, ó Esse pedacinho de arame aqui que eu fiz, tá? Esse arame de amarrar estrivo, tá? De ferraz Eu fiz um quadradinho aqui, ó Vou encaixar ela aqui Vou pegar, botar essa porca aqui, bem centralizada aqui Pra centralizar ela, eu vou botar ela na máquina Botar uma colinha instantânea E depois, vou derreter esse metal aqui Com eletrodo de carvão Que na verdade ele não solda, tá? Ele une o ferro metal com metal Então você vai derreter aqui Fazer uma vulcanização aqui, ó Então vou fazer isso aqui rapidinho na prática agora Pra ele poder acompanhar, beleza? Então vamos lá, pessoal Tô aqui, ó, com as duas porcas As duas arruelas e os aramezinhos que eu falei pra vocês aí Beleza? Pra me centralizar 100% aqui Porque se você botar aqui e botar Assim não vai ficar 100% ali Eu vou botar a porca aqui, ó Botei Vou pegar aqui uma cola instantânea, tá? Dá umas gotinhas aqui, ó Pouquinho, tá, pessoal? Só pra segurar a porca mesmo Ó, e vou roscar aqui agora Botei a cola aqui, vou virar aqui pra ponta cabeça Vosquei aqui, ó Regulei a peça Pronto Espera um tempinho aí Até a porca, a cola segurar Ok? Um segundinho Já segurou já Tá vendo? Então a porca já tá presa já Certo? Isso é só pra segurar por enquanto A gente vai soldar Vou pegar agora o aramezinho aqui, pessoal E botar aqui, ó Pra ele servir Servir como pra mim derreter ele aqui, né, ó Então vou encostar ele aqui, ó Tá? Vou levar pra soldar ali agora E começar a derreter isso aqui, ó Então ele vai unir o ferro aqui, tá? Vai servir como uma solda do mesmo jeito Deixa eu fazer essa outra aqui Já volto pra ele começar a soldar, ok? Olha, pessoal Com a parte da soldagem aqui Eu tô com essa maquinazinha aqui Você vai ter que trocar A parte onde vai o eletrodo Ele pega no mais Você bota no menos Não agarra a negativa A negativa vai pra positiva, tá? Então assim, você troca as... Inverte aqui os polos, tá? Então, ó Vou botar aqui o eletrodo aqui normal Como se fosse soldar Na verdade, a gente vai soldar normal mesmo Vou usar aqui, ó Um alicate de pressão Pra segurar a porca Certo? Vou botar aqui em cima Como aqui é metal, né? Já vai fechar o curto, né? Então aqui eu vou preencher Agora derretendo aqui assim Vou usar essa lentezinha Que vocês puderem acompanhar O comportamento da solda Como é que é Então vou ligar a máquina aqui Vou botar aqui, ó No máximo dela aqui quase Botei em 168 amperes Quanto mais alto, melhor, tá, pessoal? Devido à vontade de derreter aqui Então, ó Vou usar aqui a máscara E luva, tá, pessoal? Não esquece A brusa pra não se queimar Então rapidinho aqui Pra vocês poderem acompanhar, ok? Então, olha, pessoal Como vai derretendo aqui Pra vocês poderem acompanhar, ó Tá vendo? Então aqui você quiser Soldar com o eletrodo Também você pode Mas assim é barato Você não gasta quase nada ali E fica uma solda 100% forte aqui, tá? Você sabe que soldar Uma peça que tá galvanizada Como essa chapa É bem complicado, né? Então, deixa eu botar aqui na lente Pra vocês poderem acompanhar agora Como funciona aqui Bem rapidinho, ó Olha aí, pessoal Ficou assim Mostrei pra vocês aí Tentando mostrar na lente Pra ter uma noção Mas é bem complicado Pra você filmar, né? Mas olha aí, ó Que bacana que ficou Tá soldado aí, tá? Fica bem seguro Se quiser pontilhar também Com uma solda de eletrodo Eletrodo revestido, né? Que nem que usa aí Pode também Mas eu quis fazer assim Eu achei que ficou mais seguro assim Porque derreteu mesmo aqui Ficou 100% Agora eu vou levar pra furadeira de torno aqui A furadeira de bancada Pra refurar isso aqui E botar essa porca aqui E prender ela, pessoal Com bicarbonato de sódio E cola instantânea, tá, pessoal? Ok? Vamos lá pra furar agora Olha, pessoal Olha, pessoal Furei aqui agora Pra me fazer esse rebaixo aqui, ó Entrou a porca certinho aqui Ela vai entrar mais Vou fazer essa caneta aqui Riscar aqui Onde eu quero rebaixar Vou fazer duas, duas, três E vou usar a tupia Pra me fazer um rebaixo aqui, ó Minha tupiazinha aqui Amarelinha, tá? Então vocês podem acompanhar rapidinho aí, ó Então vamos lá Rapidinho aí, ó Baixei a fresa aqui Olha aí, pessoal Tá vendo? Pronto, pessoal Depois de ter colado aqui, ó Feito o rebaixo aqui com a tupia A peça vai encaixar aqui dentro Você vê que fez só um rebaixo Só pra dar o diante da arruela Rebaixei aqui, ó Vou levar aqui na máquina agora Com a outra arruela aqui Pra dar apoio aqui atrás, tá? Essa arruela aqui na máquina Beleza? E vou rascar aqui, ó Nessa posição Agora, no momento, ele tá solto, tá? Rosquei aqui, ó Pra vocês verem, tá? Tá roscado aqui Agora eu vou apertar o máximo aqui, ó Que você puder Apertei A peça já alinhou Porque a peça Igual a porca, tá vendo? Então a peça já tá alinhada A gente precisa agora alinhar O balanceamento aqui Antes de eu tirar a porca aqui agora Pessoal, tem que botar cola instantânea aqui E bicarbonato de sódio Pra a peça não sair da posição, tá? Então, ó Vem aqui com cola instantânea Vai pingando as gotinhas aqui Tá? Pra cola entrar bastante aqui na peça Vou pegar bicarbonato de sódio Bicarbonato E vou botar aqui, ó O bicarbonato com cola instantânea Vira ferro, tá, pessoal? É muito resistente Ok? Bota mais um pouco de cola Ó, de bicarbonato Depois daqui é só tirar a peça já Já fica seguro, tá? Pra você puder tirar, né? Então, ó Soltei já Tá vendo? Então já tá seguro aqui Essa parte de fora Agora eu vou jogar aqui Bastante cola instantânea aqui, ó Dentro E preencher todo com bicarbonato Ah, Cláudio, mas vai soltar? Não vai, pessoal Porque toda vez que você bota na máquina A máquina dá pressão Puxando Então não tem risco de soltar De hipótese alguma, tá? Então olha aí, ó Vou botar bicarbonato aqui agora E cola, beleza? Pra deixar 100% alinhada Eu colei uma lixa aqui Nessa mesa aqui Nessa espécie de madeira aqui Então, ó Vou roscar ela aqui, ó Que é fácil de roscar Bora, meu Então, ó Rosquei aqui Tá vendo? Já tem uma passada aqui Na serra de fita Pra deixar quase cilíndrica Então aqui Você vai fazer isso aqui Agora primeiro, ó Então você vê Alinhei aqui o máximo primeiro Agora vou deixar a peça cilíndrica Vai dar uma trapidada no começo, né? Pra você ver E aí ela vai alinhando Então aí, pessoal Assim agora Assim agora é você botar na lixa aqui Ela vai alinhando aqui Depois daqui É só você colar a lixa aqui, tá? Cortei aqui a lixa Pra cortar a lixa é fácil, ó Você bota aqui a lixa aqui Tá? Alinha aqui 100% E só arriscar, ó Não tem erro, tá? Mas isso aqui eu venho com o alicate Desalicate de cortar zinco Tá vendo? Então é só cortar a rodiando aqui todinho E passar cola de contato E colar na peça Então, essas pedacinhas aqui Eu ainda aproveito também Não perdi nada A cola de contato é essa aqui, ó Que é a famosa cola de sapateiro Que a gente usa Passou aqui na peça, ó É rapidinho, você passa Ah, Claudio Mas eu colei aí E depois pra me colar a outra Pessoal Vai colando lixa em cima de lixa Quando você tirar a lixa daqui Ela já vai estar quase Sem nada É só passar A cola em cima E colar novamente Ó, passei nas duas faces Espera aí uns 4 minutos 5 minutos Vou passar em todas Depois a gente só vai colar Juntar as peças Toma aí, pessoal Pra juntar agora É só pegar as peças, ó Botou aqui Centraliza bem Depois que tá seco É o toque aqui Você percebeu que tá seco É o toque, ó Você junta as peças É simples, ó A linha bem alinhada aí Pronto Olha aí E agora eu já tenho vários Só que eu desdico pra lixar, ó Pra lixar bem Então eu vou fazer a demonstração Lixando aqui Pra vocês verem que funciona Eu recomendo, pessoal Fazer esse tipo de lixa Até o grão 60, tá? Isso aqui é bom pra quem quer Desbaixar alguma peça rápido Um lixamento meu bruto, tá? Porque senão Ela acaba entupindo a lixa aqui Por não ter flexibilidade, tá? Ó, vou usar aqui Uma lixadeira Que a rotação é única 5.500 RPM Eu tava fazendo o trabalho Todinho com a politriz Então eu vou botar Tanto na politriz Como na lixadeira Mas vamos testar aqui na lixadeira E ó, roscar aqui é rápido, ó Já rosquei Vamos botar uma peça Pra gente lixar aqui agora Olha, pessoal Tô com uma bolacha aqui De gamileira, tá? Uma madre de gamileira Tá grosseira aqui Do jeito que eu passei na plana Ok? Então vamos lá Que vocês puderem acompanhar aqui Ó, rapidinho Tá aí, pessoal A lixa mal arranha, tá vendo? Fica perfeito Você viu que eu segurei Em pontinha de dedo aí, ó Não tem vibração Ó, ó Tá vendo, ó? Ó 100% a máquina alinhada Então, pessoal Lixa muito rápido aqui, ó Pra vocês verem Em menos de um minutinho aqui, ó A peça já tá quase lixada Tô aqui pra trocar fácil Quer trocar de lixa só Fazer isso aqui, ó Desrosquei Posso botar uma lixa mais fina agora, ó Fez isso aqui, pessoal Ó, travou a lixa Apertou Começa a lixar de novo, ó Tá vendo? Então fica fácil assim de você trocar Posso usar isso aqui na politriz também Se eu quiser, ó Tá vendo? Posso pegar a politriz aqui agora Encaixa a mesma coisa também Fiz isso aqui Já posso fazer a trabalhar, ó Tá vendo a rapidez que é, pessoal? Então é assim que eu uso Eu lixo minhas peças Diariamente aqui Então fica a dica aí Espero ter ajudado Quem gostou aí Compartilha, tá? Tamo junto e misturado aí, ó Valeu Até o próximo vídeo aí, ó Tamo junto Tchau Tchau